E aí pessoal, nosso amigo aqui Raimundo, aqui na praia de Pirambu, viemos aqui dar um passeio, está ali a galera ali atrás, fazendo a visita ao santuário das tartarugas, oi! Ah, vai já! É isso aí gente, então viemos aqui na praia de Pirambu. E aí César? E aí Roberto. Tudo suave? Tudo suave na estrada. Estamos aqui aonde? Pirambu. Pirambu, na praia de Pirambu, viemos dar um passeio juntamente com o pessoal que está logo ali à frente. O que é que vocês estavam olhando ali? O Pessário, cataruga amarela. O Pessário? É, mas o Pessário lá está tudo fechado. É isso aí. Experimenta. Vim só olhar, mas não deu pra ver nada não, que não tem mais. Vou olhar aqui o Pessário das tartarugas marinhas. Mas, aqui está até que dê certo, né? Muito, ó. Veio na praia, não tem... Não tem ninguém. Lá pra trás também. Então, é isso aí. A gente saímos lá de Penedo, Igreja Nova. Estamos junto aqui com o pessoal. Estamos aqui dando uma volta na praia, mas já vamos se retirar. Sim, sim. Por conta que... Vamos para Aracaju. Daqui vamos tentar dar um pulinho lá na capital Sergipana, Aracaju. Certo? E é nóis, pessoal. Fui. Olha aí, ó. Mas se você opinar, é ouvido mesmo. Vai falar alguma coisa? Fala aí, ó. E aí, estamos aqui no Projeto da Mar. Sim. A blusa de dar uma voltinha para esquentar o motor e o coração. Olha aí. Está vendo aí? O seu nome é? Anderson. Anderson e o? Wagner. Wagner. Lá de Igreja Nova. O pessoal aqui, ó. Marcando presença aqui na praia de Pirambuja. Também tem uma galera aqui que veio com o grupo de olho no final da curva, suave na estrada e os piratas. Certo, pessoal? Tamo junto. Tamo junto. É nóis. Então, pessoal. É isso aí. Como vocês estão vendo aí, ó, a praia. O pessoal que está ali na frente é o pessoal que estava conosco aqui, que está juntamente com a gente. O César, mais a esposa dele, o Raimundo, o Everton, né? E o restante do pessoal que está logo aqui atrás. O pessoal ali, que é o Wagner e o Anderson. E a dona Tise, a esposa do professor Aquiliano. Então, jogam lá atrás. Está vendo aqui. Aí, ó. O mazão. O mazão aqui de Pirambu, aqui no estado de Sergipe. Certo? E aí, como é teu nome? Lucas. Você mora aqui em Pirambu? Sou no Pirambu. Você é pescador, hein? Não, eu só penso para divertir. Só para esportes, né? E... Mas aí, nas horas vagas, você vem ou só você tem essa profissão? Só vem assim quando diverte o tempo. Só para... O tempo vago, né? O tempo vago, aí vocês vêm aqui. Mas e hoje? Pegou alguma coisa? Nada. Nada? Mas Deus vai abençoar, rapaz. Vamos jogar a rede a onda agora. Lá na frente. É isso aí. Isso aí é o quê? Rede de Arrasco? Rede Fendiceira. Rede Fendiceira? Rapaz. Cuidado com esse pediço aí. E você, abençoado? Quanto é o nome? Pabllo. Oi? Pabllo. Pabllo. Pabllo Deluca? Rapaz. É isso aí. É isso aí. Então, tudo bem. Mas Deus me abençoar, peça de vocês. E vou colocar lá no canal. Viu? Deus me abençoar. Vou dar uma visível aqui a vocês. Aí, pessoal. Pelo menos a praia aqui, tá assim, né? Onde tem alguns barracos, bares, né? Não estão abrindo, certo? Por conta aí da pandemia. O pessoal falou, ah, rapaz, se não tem ninguém na praia, né? A praia tá fechada. Mas, eu me lembro, a porta tava aberta. Eu não cheguei nem a bater na porta. Então, entramos. Vamos aqui. Certo? Mas é isso aí. Né? Brincadeira essa parte. Aê, campeão. Aê. Isso. Isso aí. Isso. Aê, Adélia. Ó. E aí, o Raimundo. E aí, dok. E aí, o Zia. Aê. Obrigado.